E o que é felicidade? Como você conquista a felicidade. E aí, o que você está fazendo na sua vida? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde de enfrentar? E o que é felicidade? Como você conquista a felicidade? Dentro do estoicismo tem uma frase muito bonita do Epiteto. Ele fala, felicidade é um verbo, quer dizer, ela não é um substantivo. E, ele diz, é o ato persistente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento. Você conquista a felicidade e quando você faz atos de valor, ela vem como subproduto. Quando você busca a felicidade diretamente, você não encontra ela. Você encontra momentos de alegria muito rápidos. Momentos de alegria que você compra alguma coisa, faz uma viagem, são uma dopaminazinha ali sendo injetada no cérebro e aquilo ali some. Ninguém fica muito feliz com um carro por muito tempo, com uma bolsa. Com nada. Então, dentro do estoicismo existem quatro virtudes principais. A primeira é a justiça. Sermos pessoas justas. Então, todos os dogmas que você pegar, independente do seu credo, religião, Jesus trouxe, né? Amar ao próximo, como a ti mesmo. Tem maior justiça que a Buda, Confúcio, Maomé, qualquer um tal. Todos trouxeram isso. A segunda é a coragem. Viver é um ato de coragem. Então, a gente acordar, trabalhar, enfrentar as dificuldades, fazer o que tem que ser feito, buscar conhecimento, tudo é um ato de coragem. A vida, a gente tem coragem para se movimentar. Sabedoria. A sabedoria é a constante busca pelo conhecimento. Ela vem da humildade, saber que nada sabemos e nunca saberemos o suficiente. Tem que aprender todos os dias. Todos os dias você está um pouco melhor. E, por fim, a quarta é a temperança. Temperança é como se fosse um equilíbrio. Imagina um tempero. Você não pode pôr muito sal, nem pouco. É o tanto exato. Então, a temperança é buscar esse centro, esse equilíbrio. O dentro do estoicismo é as quatro, que foram definidas por Sócrates. Ou seja, todas as outras virtudes, elas chegam nela. E quando a gente vai liderar uma empresa, valores são fundamentais. E eu demorei muito na época, quando eu tive algumas empresas menores, quando a BB Store foi escalar, aí você entende o que é a questão do valor. Como é que você leva esses valores para a sua equipe. E muitas empresas têm nesses valores. Vai lá, um dia faz uma reunião meio à força, põe os valores lá que acha bonito. Hoje joga no GPT, me dê cinco valores motivacionais. Imprime aquilo, põe ali. Só que o que acontece? Você não conecta o valor humano do colaborador. E quando você traz esse valor humano, esse valor real, cara, é indiscordável esses quatro valores. Ninguém fala, não, não tem que ser justo, não. O que é isso? Ah, que coragem, o quê? Vamos ser covarde. Ah, sabedoria, então eu já sei o suficiente. Ah, equilíbrio, precisa de equilíbrio. Não, vamos que vamos. Então, esses quatro, todos os demais valores conectam a eles. A hora que você pega assim, inovação. Pô, você precisa ter coragem, você precisa ter equilíbrio, se não você quebra. Sabedoria. Sabedoria, tudo é sobre, todos conectam nele. Então, quando a gente traz o colaborador, quando a gente faz, cara, os valores humanos são esses aqui. Você concorda? Concorda. Então, vamos lá. Home office. Você está de home office e você está lá assistindo Netflix. Está de câmera desligada no call e não está deitado ali fazendo nada. Você está sendo justo com a empresa? Você está sendo justo com seus colegas que estão entendendo que você está ajudando ali? Você está sendo justo com o seu cliente que está esperando essa solução sua chegar para ele? Você está sendo justo com a sua família que está entendendo que você está provendo para ela? Você está sendo justo com você? O seu tempo é limitado. Você tem essas 80 anos. E aí, o que você está fazendo na sua vida? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde de enfrentar? Então, quando a pessoa consegue se conectar nesses valores humanos, você fala, cara, é fundamental viver uma vida de valores, de virtudes. Não é que isso é importante. Isso é tudo. Tudo. Isso é o que faz da sua vida valer a pena. Isso é o que vai te trazer felicidade. Isso é o que vai te trazer conquista. Então, dentro do estoicismo, dentro da calma da mente, é muito sobre a gente se conectar aos valores. Se você quiser aprender como ter mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, eu vou fazer a segunda edição do nosso Retiro Above and Beyond. Ele vai acontecer num hotel Fazenda, próximo de São Paulo, em Mariporã, chamado Cheiro da Mata. Serão 40 empresários, empreendedores, empreendedoras, líderes, que estão buscando essa reconexão. Como a gente pode, através da calma, através da nossa conexão interna, controlar nossos pensamentos, com isso nosso foco, nossa disciplina, inspirar nossa equipe, inspirar nossos líderes. Como que a gente consegue ter uma vida mais disciplinada. Às vezes você quer parar de beber, de drogas, de cigarro, de qualquer coisa. Você quer instalar hábitos positivos. Então vai ser como você consegue trazer esse controle para a sua mão. Entendendo que o seu cérebro é um software com hardware extremamente poderoso, que quando você aprende a usar, suas possibilidades são ilimitadas. Se você quiser saber mais, clique no link onde você está assistindo esse vídeo, no link da Bia do Instagram, e lá você vai fazer um pré-cadastro. Nossa equipe vai entrar em contato com você e te explicar todos os detalhes. Mais equilíbrio mental e saúde emocional em momentos de crise. Espero te ver lá.